Você se arrependeu de ser Paquito? Porque eu soube que uma vez você queimou a roupa de Paquito. Eu acho que é bacana até tocar nesse assunto. É bacana. Inclusive eu fiz um vídeo, fiz um vídeo, tá lá no meu canal Alexandre Canhoni, no YouTube, pedindo até perdão, porque eu acredito que eu poderia ter tido um outro tipo de fala naquela época, que eu fui com tanta sede ao pote e não tinha sido muito bem direcionado em algumas ações que eu fiz, como essa, né, sair. Eu poderia até ter tido a atitude, mas não exposto isso. Do jeito que foi, foi uma coisa muito assim, cara. Como é que foi? Eu não sei, eu não sei. Saiu em tudo que é imprensa. Saiu em toda imprensa. Você saiu queimando as roupas dos Paquito. Ah, você queimou a roupa dos... Todo meu arquivo. É mesmo? Tudo, porque... Ah, onde isso, hein? E foi aqui numa... Foi em São Caetano, em São Paulo, inclusive. O que que aconteceu? Ah. Faltou ali um pouco de discipulado, ou seja, um entendimento um pouco melhor do que que... Seria o segmento que eu tava indo agora, conhecer um pouco mais da palavra. Sim. E aí eu não tive tanta sabedoria. E eu pedi perdão até, entendeu? Cara, eu tava... Não, você era jovem. Jovem. Jovem erra mesmo, porque a época de errar é essa. É, e aí eu ofendi os fãs, foi uma coisa assim. Hoje, graças a Deus... Ele deu uma surta. Ah, tu deu uma surtada, né? Foi pra um negócio... Ele deu uma surtada. Não foi assim, uma coisa assim... Normal. Não, não foi normal. Bateu alguma coisa na sua cabeça que eu não sei que até que... Uma revolta, uma raiva, uma... Eu não sei que foi... Não, vamos lá. Então, saindo... Vamos pra chegar nesse ponto aí, que eu acho que é interessante. É interessantíssimo, pô. Porque é uma porta até, que se tem alguém aqui assistindo, pô, cara, eu lembro. Então, eu já até pedi perdão da situação, pra entender como é que tava a minha cabeça. Claro, claro. Então, vamos lá. Aí, eu saí do grupo em 92, carreira solo em 93. 94, turnei América Latina. Então, eu já gravava em espanhol. E aí, 95, eu tava indo pra esse lançamento, exatamente agora, de um Elipero, vinil ainda. Agora, mundial. O que que acontece? Eu tava saindo de um estúdio de gravação no centro da cidade de São Paulo. E ouvi um som de uma música. Tipo assim, estamos aqui no estúdio e eu ouço um som, um quarteirão e meio daqui. Um quarteirão. Humanamente impossível eu ouvir nem lá de baixo. E esse som eu fui seguindo, porque era um cara muito de briga também. Não sei se você lembra, era esquentadinho também. Tu gostava de sair na porrada? É, eu era meio esquentadinho. Eu era bom de porrada, tu dava uns pontapé. E aí? E aí, eu falei, cara, eu quero bater em quem tá tocando feio, cara. Imagina a minha prepotência. Quero bater só porque não tava agradável no meu ouvido ali. Tu ouviu um som no meio da rua? Ouviu o som, no meio da rua. Aí você foi seguindo o som? Fui seguindo o som, cara. Tava sendo mal tocado. É, eu desci a Avenida Ipiranga, entrei na Galeria Copan, pra quem conhece São Paulo. E era no Cine Copan ali. Humanamente, não dá pra você ouvir que era um cinema. Como é que eu vou ouvir o som lá da rua do cinema? Acústica não permite. Então, eu já vi que era um lance sobrenatural que tava rolando. Normal não era. Não era normal. Então, não foi ninguém tipo, ah, vamos pro culto. Ah, Jesus te amo. Não, porque eu já tinha outros segmentos que era outra parada. Outras filosofias e tudo. Não vem ao caso falar, mas não era a Bíblia. Já entenderam. O que que aconteceu? Eu peguei e fiquei com raiva. Falei, nossa, esses caras, só podia ser. Era um... Tava rolando um início, uma preparação pra um culto evangélico. Cristão. E eu peguei e falei, não, é agora mesmo que eu vou descer a lenha. Subi. Era uma escadaria, ainda é uma escadaria. Chegando lá, os caras estavam regulando o som. E o técnico da mesa não tinha ido. Eu já dei um grito lá de cima. Quando eu cheguei, algumas meninas que estavam lá falaram, olha o Paquito. O que falou o Paquito? O ego. Já não queria mais brigar. Fiquei na minha. E aí dei um grito de lá, assim, bem. Pessoal, o som tá horrível. Pode ajudar a mexer na mesa. Os caras gritaram lá, que bênção. Eu falei, o que você quiser. Eu só quero mexer na mesa. Ele tá horroroso. Imagina, era muito arrogante, cara. Regulei o som, o técnico não tinha ido. Arrumei pra eles ali, equalizei. Começou o culto e eu fico ali, né? Olhei assim pra cima, eu e Deus ali, cara. Eu e... Falei, olha aqui, o que você pode me dar? Fui arrogante com Deus. O que você pode me dar, cara? Tô indo agora pra um lançamento mundial. Conheço aí tantas partes do planeta. Show, filmes, um monte de coisa. Então faz o seguinte, muda a minha vida radical. Falei assim, cara. No que eu falei isso, meu amigo. Parece que saiu um container de cima de mim. Do pé até o fio de cabelo. Assim, me senti leve como uma coisa que eu nunca senti na minha história de vida. Nunca senti isso. Eu falei, que coisa é essa? E olha aqui. Não, 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 não.